Oi Betinho Oi Caraca, a namorada dele é mais bonita aqui Não, calma aí, não é isso que eu tô querendo dizer Meu É o que? Galera A gente acabou de ver o Betinho com a namorada, ele tá vindo O que que tá acontecendo? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Escuta, escuta, escuta Caraca, ela é bonitona Ela é o modelo mesmo Jay, a gente tem que correr pra casa e falar com os meninos Vamo, vamo, vamo pro canto Vai Jay, vai, vem Jay Vem, dá pra mim, você vai subir aqui não Olha, olha, ele tem um abração Meu Deus, tá ansioso Jay? Não, eu tô feliz, eu tô muito feliz É verdade, agora, agora sim Ele vai parar de ser apaixonado por mim Porque ele tá apaixonando nela Vamo Jay, vamo Jay, vai, rápido, rápido Tá aberto, rápido, rápido Gente, sério, vocês não sabem O que a gente acabou de flagrar O Betinho com a namorada Sério? E ela é bonitona Sério? É realmente uma loira Bonita Cara de modelo, não é Jay? Cara de modelo Assim pequenininha Andando assim ó, abraçadinho Abraçada, tipo Casalzão Casalzão Vem, 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 vem Não, agora eu quero ver isso assim Ela é bonitona, Giovanna Ela é bonitona Então era verdade Ele falou que ela era modelo Ela é bonitona Ela é moira Assim, cabelo liso Viu ali, espontadinho Está todo limão Estavam por ali ó Ali, acho que eles pararam ali Ali naquele carro Ali, ali Eu tô vendo de costas ali Estão parados no carro lá Olha só, não pode ficar brigando com o garoto É porque ele tá namorando mesmo Tipo, o cara tá namorando É verdade Não, agora ele mostrou que é verdade Não, mas... Pra mim já é uma afronta Ele tá aqui Ele olhou, ele olhou, ele olhou Ele olhou, ele olhou Ele olhou, ele olhou Ele olhou, ele olhou Eu quero flagrar um beijo ali, pô Eu quero flagrar um beijo Eu quero confrontar eles Eles são, tipo, bem casal rindo Ela tá rindo Ela tá feliz, né? Eu acho que isso é uma afronta Que ele tá fazendo Vindo aqui pra mostrar a namorada Mas ele não veio aqui É melhor ele vir aqui pra mostrar a namorada Mas ele tá ali Por que ele tá ali? Condomínio é grande Condomínio é gigante Condomínio é grande, gigante Ele tá aqui Ele tá com a namorada Ele não pode vir aqui Não A gente vai lá? Não, a gente vai lá Vai aparecer muito fofoqueiro A gente vai aparecer muito fofoqueiro Eu não quero parecer Vamos entrar Vamos entrar E a gente quer essa história Já flagramos Caralho, tá com a namorada Tá com a namorada Opa 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 Mas a gente não convidou A gente não convidou Ele é assim Ele vem sem se convidado 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 Oi, Betinho Oi E aí? Bem que você veio, né? Vem Aqui, quem tá aqui? Oi Tudo bem? Oi Que legal, né? Conhecemos Isso aí, ó Quem tá aí? Ih, meu Deus Caraca Vai fazer o quê? Tá vendo o que ele é? Ele chega aqui Não dá um bom dia Um boa tarde Na moral Na moral Você escutou? Ele tem que querer me afrontar No outro vídeo Vocês me sacanearam Me jogaram no chão E aí? Lembra disso? É, isso é verdade mesmo Pô, a gente jogou ele na piscina Teve que salvar ele Porque ele não sabia nadar É verdade, ele não sabia nadar Ele ficou assim Cara grande desse jeito Não sabe nadar na piscina Então essa é a sua namorada Giovanna também É Giovanna? Vocês estão namorando há quanto tempo? É, pode entrar Pode começar Já que veio até aqui, né? Já que veio até aqui, né? Já tá até fechando ali também É, tá íntimo, Betinho, né? Gente em casa, né? Gente em casa, caramba Não me sinto em casa Cara, eu não quero ser mentiroso Perdi vocês Ah, não quero ser mentiroso Então você é Giovanna É Conta pra gente como vocês se conheceram Boa Então, aqui no condomínio, né? Ela tem um cachorrinho muito fofinho Floquinho E daí eu vim Ela pediu pra me passar com ele naquele dia Fui ocorrido todo O que aconteceu A gente jogava na piscina E ele ficou com raiva de mim E daí tá bom Dois meses de namoro? Dois meses de namoro É Deixa ela falar um pouco Ela não tá falando muito É Fala É, dois meses isso aí Entendi Se conheceram no condomínio, né? Estranho 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 Ela não pode falar A gente pergunta E quem responde é ele É, né? E aí, Matheus? Ele tá me afrontando Só porque a namorada dele Ele tá querendo me afrontar Ih, caraca A namorada dele é mais bonita Não Calma aí Não é isso que eu tô querendo dizer Meu Deus Meu Deus Calma aí Ele tá rindo de tudo Calma aí, irmão Eles tão rindo ali, Matheus Eita, o que que tá acontecendo ali? Calma, Jay Não, calma É só você pintar o cabelo Calma Tipo, isso a gente resolve Eu vou morrer a sua cabeça Ele vai entrar na sua casa Calma A Rafa convidou A Rafa não convidou? Você falou? Você tá de amizade com ele? Não, gente, calma Calma Eu, assim, falei, fica à vontade, entendeu? Eu não sei se ele entendeu Pode entrar, mas... A Giovana tá boladona Não, eu tô muito calma Tô muito calma Tô feliz Pera aí, gente Acho que a gente tem que conversar mais com a Giovana Calma Não dá porque ele ganhou Calma aí Ele tá afrontado Não Você afronta ele e abraça sua namorada Eu acho que essa garota não é namorada dele Ele tá inventando isso tudo Olha só, coitada Olha a cara dela O que que tem? Ela tá desconfortável Ela tá desconfortável Ela tá com vergonha em você É, eu não sei não Eu não sei não Porque eles estão assim bem Eles estão assim bem juntos, né? Ó, abraçando um outro, beijou É, assim... Gente, eu acho que vocês não estão querendo aceitar que realmente afilandou É, afilandou mesmo Pode jogar na piscina também? De novo? Com ela também? Me joga aí na piscina Olha! Me joga? Olha! Eu jogava só de mim Eu vou jogar esse mec na piscina Eu vou jogar esse mec na piscina de novo Ih, ele tá tirando seu celular no bolso ali pra se preparar Ele tá com 3 celular no bolso Ele tá com 5 celular no bolso São Vascaíno Ele é Vascaíno, cara Ele é... Ele é Vascaíno? Ele é Vascaíno? Giovanna, vem cá Vocês estão namorando quanto tempo mesmo? É... Um mês e meio Um mês e meio Eu deixo falar dois meses E daí tomou dois É, dois meses Gente, agora eu não sei agora Foi aqui mesmo, um condomínio Tava passeando com meu cachorrinho Como que é o nome desse cachorro? Flopinho Quê? Flopinho Ela falou Flopinho E ele falou Floquinho Então, aqui no condomínio, né? Ela tem um cachorrinho muito fofinho, Floquinho Olha só Eu tô sentindo Gente Tem alguma coisa acontecendo É... Uhum E qual que é a comida favorita dele? Ai, não me lembro Tô sentindo que não tá tendo muita química Meu Deus Calma aí Calma, Matheus Calma aí, 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 Matheus Calma, Matheus Calma, Matheus Calma Segura o seu namorado Ele falou que você viu Ele falou que Matheus jogou ciúme Gente... Que isso? Olha Vai acertar a Giovanna A Giovanna ali O que que vocês descobriram? Vem, vem Ela falou que o nome do cachorro é Flopinho E ele falou que era Floquinho E ela comprou isso juntos há um mês e meio Um mês e meio E ele falou dois E eu falei, qual a comida favorita dele? Ela falou, não sei Sentiu uma falta de química O que que você acha da gente pedir pra eles darem um beijo na nossa frente? Um beijão, assim Eu acho que, Matheus, a gente afronta eles Porque eles não afrontam na gente Vocês beijam e falam pra eles fazerem igual É isso Isso vai ser bom Isso vai ser muito bom Vamos lá, a gente vai afrentar Vem, vai me jogar na piscinha de novo, Matheus Calma, Matheus Tá com a dona garganta Aham Então, Betinho e Giovanna Já que vocês são um casal, assim, muito fofo e que se amam muito Eu queria que vocês dessem um beijão aí pra gente Vai ser lá, né? Vai ser lá, né? Vai ser assim, né? Vai ser assim, né? É assim, né? É É Vamos ver Não é assim É o quê? É o quê? O que 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 você falou, Giovanna? Não tava combinado, né? Não tava combinado? Não 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 Ela tá com vergonha Ela tá com vergonha Ela não é assim de ficar dando beijinho na frente de todo mundo Ela falou Não tava combinado Tem alguma coisa que ele não sabia assim Vocês não são namorados? Então é isso? É porque ela tá com vergonha de vocês de um beijame Ele quer me jogar na piscina Vocês querem bater de novo Pra fazer aquele beijame todo Igual vocês fizeram mesmo Acho que tem alguma coisa errada Não, não Vai me jogar água de novo lá? Igual eu fiz daquela vez? Não Não Tudo bem, vamos enxergar a bola Vem cá Deixa ele a vontade que ele já conhece a casa, né? Vamos levar ali Por que que você não quis dar um beijo nele? Ai, porque eu tenho vergonha Eu não gosto de ficar dando um beijo assim na frente, não Entendeu? Ah, gente, porque eu tô achando muito estranho Pode contar Pode contar Ai, gente, vou contar pra vocês, por favor, assim Finge que vocês acreditam que a gente tá namorados Gente Entendido Que ela tava falando aqui um negócio Ela tava falando aqui um negócio Eu aprendi isso aqui com Enaldi Enaldi me ensinou Vai estudar a tua roupa branca Eita, gente O que que ela falou? Ela falou assim Não deu tempo de falar Ia falar e aí vocês começaram Fala, fala Fala, fala Fala, fala Não, não, vem aqui Vem aqui, vem aqui Finge que vocês estão acreditando que a gente somos namorados Por favor, a gente somos primos Primos Jay, primos Primos, primos mesmo Primos, primos mesmo Então, pera, então Primos, primos Então, por que que você tá aqui com ele? A gente fez um combinado Eu também tô sem entender Mas eu combinei, concordei com ele Quis dar essa força Ai, gente, finge que vocês estão acreditando que a gente somos namorados A gente pode fingir A gente pode fingir Não, a gente tem que ficar com ele, Babel Não, não, não Não, não, não Eu vou chegar Eu vou chegar aqui a balanha já Vem, vem Volta aqui, Bray Ela tá correndo agora, Betinho É, é tua prima Vou explicar Eu não quero ser mentiroso perto de vocês Realmente Só que daí eu bolhei esse plano todo Por quê? Pra ficar do lado da Giovanna Vai ficar do lado da Giovanna Volta aqui Que isso? Vem cá Agora ele corre, né? Qual o seu verdadeiro nome? Roberta Ela não é Giovanna? É claro que não Isso tava óbvio O Matheus tava doente ontem Eu só Até melhorei Esperado Hoje a gente tá decorado Eu tô aqui na piscina hoje Ô, Betinho, calma aí Deixa eu entender essa história Você inventou tudo Falou que tinha uma namorada Giovanna Pra... Por quê? Porque naquele dia eu fiquei bolado com vocês Que vocês me jogaram na piscina Ficaram me batendo Eu fiquei bolado E aí você inventou isso? Ah, você chegou aqui antes da gente fazer isso Você já tinha falado dela? Não Ah, falei, sim Ah... É... É... Pensa que eu esqueci Esqueci nada Vamos mandar eles embora É... Vai embora É... Vai com ele também É... Coitadão, acho que ela não tem muita culpa nela Claro que tem Ela tem culpa nela Joga água Joga água Joga água nela Joga água Isso, é isso Expulsa mesmo, Matheus Boa, garoto Tão cúmplice Ela tem muita culpa sim E como que a gente vai acreditar agora no Betinho Nas coisas que ele fala Eu acho que tudo que ele fala é mentira Galera, não sei Comenta aí o que vocês acham Eu acho que ele deve continuar gravando isso Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que ele tá fazendo isso pra chamar a atenção Eu acho que ele tá gostando da fama Eu acho que ele tá gostando da fama Eu vi até algumas pessoas tirando foto com ele E me marcando Eu vi também Sério? É verdade Tipo assim, as pessoas do canal estão tirando foto com ele Não pode dar fama Porque aí ele vai voltar e vai fazer isso Que absurdo Eu acho que ele nem gosta da Giovanna mesmo Ele só faz isso só pra vir aparecer no canal Meu Deus, eu tô dando fama pra ele É... Bom, não sei galera Comenta aí embaixo o que vocês acham Deixa o like também Galera, deixa o like assim Pelo menos descobriu Que a história é toda mentira Então assim, vamos ver Vamos ver o que ele vai querer mais inventar pra gente É galera, um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau